Música Acho que tem três palavras-chave aí, né? Inovação, que é você enxergar problema e pensar em soluções nunca antes pensadas, em experimentação, em disrupção, né? O impacto é fazer isso dar certo numa escala grande, então, será que esse problema, essa oportunidade é vivida por milhares de pessoas, né? E a economia, como fazer isso dar dinheiro, como fazer esse salto sustentável, como trazer dinheiro, né? Eu acho que é uma combinação interessante. Começando pela inovação, pelo impacto, né? Existe esse problema no mercado hoje, que é quem está vendo problemas pensando em inovações, em soluções, em novos negócios, que geram impacto, não necessariamente tem o acesso ao dinheiro, né? Então, você tem um monte de dinheiro, milhões, milhões e milhões nos fundos aqui, que nunca chegam no começo da jornada, onde o pessoal está tendo o maior problema. Porque faz sentido, porque esse cara, né, ele tem risco quando ele coloca dinheiro. Um cara, um empreendedor no começo da jornada, ainda tem vários pontos a serem validados, principalmente o econômico, né? De como que ele vai, né? O negócio vai evoluir. Então, hoje a gente está trabalhando na abelha muito com esse paralelo. Como que a gente tira o risco do investidor para poder trazer o dinheiro, um pouquinho desse dinheiro, mais para o começo da jornada empreendedora, mas como que também eu gero ferramentas e dados consistentes para eu poder dizer para o investidor, olha, esses caras aqui o risco é reduzido, eles estão indo bem, a execução está boa, o modelo de negócio faz sentido, ainda tem A, B, C e D para ser validado. Então, esse é o grande propósito da abelha, oferecer ferramentas para os empreendedores, conhecimento, tudo o que eles precisam no começo da jornada até a aceleração e fornecer dados para os investidores para tirar o risco deles e trazer a grana para o começo da jornada. Legenda Adriana Zanotto